Kinepik, 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 assim ó Cheio de balão na mente, cheio de piranha no pari Então joga tabaco pra frente, só os tigos amigos não vale Cheio de balão na mente, cheio de piranha no pari Então joga tabaco pra frente, só os tigos amigos não vale Kinepik é assim ó, carinha de bocinha, jeitinha J.R. de Voka Music Alguém profissional é essa peca, ela pede que bode, que solte, que bode Que boa, com pulso na azul de tchaca Aí, 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 peré Carinha de bocinha, jeitinha de boneca Mas quem conhece, conhece, quando a mina é essa peca Ela pede que bode, que solte, que bode, que boa, com pulso na azul de tchaca Aí, 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 peré Melhor fazer besteira em dupla, do que fazer sozinho Se der caô, nós leva a culpa, assume o pé e a junte Melhor fazer besteira em dupla, do que fazer sozinho Se der caô, nós leva a culpa, assume o pé e a junte Melhor fazer besteira em dupla, do que fazer sozinho Se der caô, nós leva a culpa, assume o pé e a junte Carinha de bocinha, jeitinha de boneca Mas quem conhece, conhece, pandamina essa banda Ela pede que bode, que sobe, que bode, que pula com força na surcha de aca Aí, 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 aí J.K.R. de Fulga B E eu te vencinha, ganha de duplalidade Mas quem conhece, conhece, pandamina essa banda J.R. Divulga Music, empurrando qualidade. 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 J.R. Divulga Music, empurrando qualidade.